Música Recebemos hoje no Cine Cultura na Dica Cultural a fotógrafa Cíntia Barros que lança seu livro Desunda Alma onde ela traz o grandeza de uma forma artística que você não pode perder Confira o bate-papo com a fotógrafa no Cine Cultura Música Recebo hoje no Cine Cultura Cíntia Barros Música Amiga querida de muitos anos A gente fala muitos anos Nossa, quantos anos será que eles têm? Não precisa contar Alguns anos Bem-vindo ao Cine Cultura Um prazer te receber aqui E falar dessa vida de fotógrafa Esse trabalho que você tem tanto amor, Cíntia E eu sei desde o seu início Com tudo isso e assim prosperando e crescendo cada vez mais Como que a fotografia entrou na sua vida? Olha, a fotografia entrou na minha vida desde sempre Eu sempre gostei, sempre quis registrar As fotos, desde que eu era pequena A gente gostava de inventar algumas coisas em casa Você era da família, aquela que arruma todo mundo O próprio Daniel Warren participou de alguns eventos A gente gravava clipe, a gente fazia fotografia A gente sempre gostou E eu sempre gostei, mas nunca pensei em trabalhar a fotografia Em fazer da fotografia um meio de trabalho Você é advogada, não é, Cíntia? Eu sou jornalista, advogada, agora fotógrafa Você é jornalista, advogada e fotógrafa Caramba, hein? Pois é Pois é, gente, é sempre tempo de mudar Sempre dá tempo Agora aquela pergunta maldosa Então, onde está o amor dessas três profissões? Eu tenho nas três Todas têm amor É, cada uma numa fase diferente da minha vida A fotografia eu sempre gostei O direito, meu pai era advogado E eu achava ele uma pessoa Tão ética, tão especial Que eu achava que tinha vindo muito Da faculdade de direito e quis fazer Descobri que era da pessoa dele mesmo Que não era da faculdade Mas eu gosto, acho que é uma faculdade Que todo mundo devia saber, conhecer Fazer um dia na vida Eu acho bárbaro o jornalismo Porque eu sempre gostei de escrever Escrevo muito Tanto que no livro tem algumas brincadeiras que eu fiz Eu não quis escrever muito Porque é um livro É um álbum de fotografia eu fiz Não tem, assim, é um álbum de leveza A gente quer mostrar exatamente isso Porque eu comecei a fotografar as mulheres da minha idade Olha, a gente vai agora do livro Desnuda a Alma Que a Cintia lançou agora No comecinho de dezembro Aqui em Atibaia Mas pode ser encontrado em vários lugares E agora a gente vai entrar nesse assunto do livro Desnuda a Alma Porque, gente, eu... Ela me chamou e eu não participei Depois que saiu Eu falei assim Que trabalho lindo Fala um pouco dessas mulheres E desses homens que participaram desse seu trabalho E como foi fotografar e mostrar essa nudez tão alegre Que não existe nudez, existe felicidade Pelo menos a percepção que eu saio do que eu vejo É quantas felicidades Quantas pessoas felizes Relatando os momentos assim Que a nudez, ela não faz parte Ela faz parte, porém, não é o que me chamou Foi a felicidade dessas pessoas Num olhar, num gesto Como que foi esse trabalho? Olha, foi muito melhor do que eu imaginava Eu comecei uma coisa Comecei com as... Como eu estava contando, as mulheres da minha idade Para elas verem que... Assim, nós somos... Eu falo que a minha faixa, que eu não vou contar é Nós somos as balzaquianas dos anos atuais Então, a minha mãe já tinha parado Já não era mais ativa profissionalmente com a minha idade E a minha geração é muito ativa É formadora de opinião Está produzindo Então, eu quis mostrar essas mulheres Mas daí eu descobri Eu fui fotografando outras pessoas E descobri que não existe idade Não existe sexo Não existe opção sexual Não existe gênero Não existe nada Todas as pessoas Tenham um goncernão com o seu corpo É verdade Todas Todas têm Então, as pessoas falam assim Ela está ótima Porque ela está magra Ela é alta Ela é jovem Mas mesmo a jovem Tem um... Rolava na hora da foto Aí sentia Não vai pegar aqui Não vai pegar ali Tudo E eu falo que foi uma coisa mais gostosa dos ensaios Que assim, é lógico A hora que você tira a roupa para uma pessoa Alguns Eu vi a primeira vez no ensaio Outros eu conheço há muitos anos Mas também não tinha tido essa experiência de ver nu Ou ficar numa situação de fotografia Então, a primeira vez A última peça de roupa Todos sofrem Querem beber E querem alguma coisa para relaxar Falam que... Mas aí eu falo que Todos teve um momento de magia Porque chega uma hora a pessoa Se descobre ela Eu falo Eu brincava com as pessoas Que era assim Ela já me viu mesmo Já sabe Tudo que é ruim em mim Não sei o quê Então, agora eu vou relaxar Então, eu acho que é muito confortável Na vida da gente A gente ter esse momento Que você não tem que fingir Você não tem roupa Não tem sutiã levantando não sei o quê Coisa apertando aqui Só eu É isso que eu tenho para hoje Não tem outro jeito, entendeu? E ser feliz com aquilo Quantas pessoas participaram dos ensaios E quantas fotos? Olha, foram mais de 7 mil fotos Foram 45 personagens Maravilhosos Maravilhosos Alguns se repetiram Como a Luísa Que fez ela sozinha Depois ela fez ela com o Dogen Depois ela com a Roberta Por causa dessa brincadeira Que eu fiz com o quadro Então, alguns se repetiram Mas foram 45 ensaios Mais de 7 mil fotos Mas no livro São 70 Muitas vovós participando Com as netas Os netos Com os filhos Com os filhos Que foi uma delícia A criançada ama o toque Então, elas sentirem a pele com a pele É a coisa mais linda do mundo Na hora que elas se veem nessa situação É muito gostoso Gente, é uma situação assim É maravilhosa É emocionante Quando a criança se dá conta Principalmente os menorzinhos Quando eles têm esse contato de pele com pele Eles se aconchegam Eles gostam de ficar Eles não querem sair É muito gostoso Você viu que essas pessoas Que pousaram Para você Houve uma libertação Naquele momento Você acha que foi Um divisor de águas Para a pessoa Para cada um Eu acho que para alguns Foi muito significativo Na vida dessas pessoas O ensaio O que mais me lembra Foi a Silvia Que ela teve um câncer de mama Ela teve que fazer uma retirada De uma das mamas E ela pôs uma prótese Depois, em seguida Ela teve um outro câncer A prótese saiu do lugar Ela já com a cicatriz Então ela se fechou Muito tempo nela E quando a gente fez o ensaio Ela falou Depois de anos Eu estou me sentindo linda Estou me sentindo mulher Eu falei Pois é Como é que a gente faz? Tinha que ter sido antes tudo isso Cíntia, parabéns pelo trabalho Até volto a falar A exposição Está acontecendo a exposição aberta aqui também Todo o meu trabalho Foi estimulado Pela incubadora de artistas Onde eu comecei E eles gostaram Do que eu estava começando E falaram Não, a gente ajuda com o livro E uma exposição O beat a gente já faz Com o tema de nu E você vai lançar o livro Daí foi um Corre, corre Eu passei um ano Porque foi bem difícil Corrido Fotografando Trabalhando Além Porque além dessas fotos Que eram autorais Eu não ganhava Eu tinha os trabalhos pagos Eu tinha o meu trabalho Como advogada Mais mãe Jornalista Tudo junto Eu pirei Mas foi um ano maravilhoso Ter conhecido essas pessoas Ter tido essa oportunidade Dessa intimidade Desse momento Foi assim Muito enriquecedor para mim Eu falo que eu mudei demais Nesse ano Foi super gostoso E a exposição vai até quando Aqui na Incubadora de Artistas Em Atibaia? A exposição Todas as exposições do beat Todas que tem outras fotos Vão ficar até o final de março Até o dia 26 de março E tem fotos As suas fotos também estão aqui Como nesse espaço aqui Esse espaço são as minhas fotos A gente tem as fotos do edital Que estão maravilhosas Que surpreenderam pela qualidade Pelo bom gosto Porque a gente achou que nu Ela fala assim Vai ter pouca inscrição Ou vai ter aquelas Bem caseiras De qualquer jeito Não Maravilhosa Surpreendeu Vale muito a pena conhecer E fora isso A gente tem os convidados Que são Tem o Bob Wolfson Que é conhecidíssimo Gaupe do que veio Não só participou Está na sala dos convidados Com imagem Veio para a nossa abertura Deu um workshop aqui Para a gente Bárbara Foi muito bacana Daí você tem a James Calco Que é uma artista Que eu conheci Em workshops de nu Que eu gostei muito E tem a Ilana Barr Que é de Atibaia Vencedora do Pierre Verger Maravilhosa Uma pessoa especial E tem um trabalho Com a família dela Bem intimista Que assim Há 10 anos ela faz Foi super merecido E ela trouxe para a gente Que é dentro desse trabalho Ela trouxe um seminu Para estar participando com a gente Gente Para quem quiser o livro Você adquire o livro O livro dá para adquirir Aqui na incubadora A hora que quiser Pode acessar o site O telefone está lá Pode acessar o site E comigo tem a editora Que é o editor origem Que vocês acessam também É só buscar no Google Que também eles estão vendendo E fora isso Eu queria contar Que o livro Toda a renda do livro Vai ser revertida Para o Inclusiva Que é um projeto É um braço da incubadora Que a gente está montando Olha Essa novidade Para pessoas com deficiências em geral Principalmente jovens e adultos Então a gente quer sensibilizar Através da arte Para que eles se conheçam Conhecendo as suas emoções Saibam lidar com elas Sensibilizar o olhar Por cor, por forma, por conteúdo E devagar Um dia vai crescer A gente vai também trabalhar Quem sabe é uma qualificação profissional Que legal Então a gente agora está engatinhando Então toda a renda do livro Vai para o Inclusiva Então engatinhando Vamos começar com o grupo Que a gente vai eleger Para começar a formatar De uma forma menorzinha Como é que vai funcionar Então agora vem outro filho Nascer Mas em breve O seguinte Próximas fotos Eu e a Alessandra Maestrini Lembra que nós conversamos Na gravação do Teatro Porto Seguro Sobre a Cint Eu e a Alessandra Maestrini Vamos participar Eu não vou Agora que eu vi que Gente Era da minha certeza Eu vou participar Infelizmente Você me conhecia Quando eu era pequenininho Pequenininho Que eu falei É magrinho Gente Agora eu estou mais fortinho Pois é A gente se conheceu Mais magrinho A gente se conheceu Bem mais magrinho Combinado Combinado Vamos fazer Mas do jeito que você está Não precisa nada Delícia Obrigado Sim Tchau Gente Acesse o site www.cubadoradeartistas.com.br Todas as informações estão lá Obrigadão Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau